Os carregamentos de suprimentos das Nações Unidas conseguiu nessa quinta chegar com segurança a áreas da Bósnia cercada por militantes rebeldes. Estamos fazendo o possível para ajudá-los a restabelecer a ordem. A aeronave da OTAN que deixou o porta-via ao Limits participou hoje da guerra na Bósnia. Houve poucas mortes. Vocês estão se saindo bem. Espero que tenham orgulho de estarem aqui. A Força Aérea anunciou hoje que seis aviões de combate sob o comando do general Horace White foram designados pela OTAN na Europa Ocidental para apoiarem o processo de paz na Bósnia. Base aérea da OTAN, Tazar, Hungria. Distribuição Sony Pictures Entertainment Distribuição Sony Pictures Entertainment Inferno no Céu Inferno no Céu Inferno no Céu prometem a abastecer as unidades da Força Aérea Americana da OTAN e a transportar as tropas e suprimentos para os grupos de paz na Bósnia até pelo menos o final do ano. Em relação às informações sobre as Forças Armadas, o capitão John Doc Holliday voltou para seu velho regimento na base da Força Aérea da OTAN, no sul da Hungria. Seu quarto, senhor. O relatório que pediu sobre o acidente, senhor. Seja bem-vindo, senhor.